Eu preciso de ajuda pra abrir a garra... Ah, um negocinho aqui, eu não consigo. Salve, salve, galerinha! Tudo bem? Quanto tempo dura a faculdade de psicologia? É uma pergunta comum pra quem vai fazer o vestibular. Afinal, os cursos da área da saúde costumam ter uma duração bem diferente de um para o outro. Tem alguns que levam dois anos, há outros que levam quatro, e aqueles que chegam a seis anos até conquistar o diploma. O meu nome... Mas é pequeno. É Silmara. E hoje, no Papo Reto, a gente vai falar da duração do curso de psicologia. Então, se inscreve no nosso canal e aproveita pra começar a sua jornada na Anhanguera com a inscrição gratuita. É só clicar no link da descrição de hoje. Agora, bora começar o nosso Papo Reto. A duração do curso de psicologia é de cinco anos, o que significa dez semestres consecutivos de estudo teórico, práticas laboratoriais e realização de estágios. Respondida a questão sobre quantos anos tem a faculdade de psicologia, que tal falarmos sobre as etapas dessa formação? Isso porque elas seguem as diretrizes curriculares nacionais previstas pelo Conselho Federal de Psicologia, o CFP. Esse documento define que essa graduação deve ser dividida em dois períodos, o núcleo comum e o núcleo de ênfase curricular. Infelizmente, no momento não existe psicologia AD no Brasil. Portanto, não há resposta para dúvidas sobre quantos anos dura a faculdade de psicologia à distância. Tem vários motivos pra isso. Entre eles, o fato de que cursos da área da saúde lidam diretamente com pessoas e demandam a vivência desse contato, para que o profissional seja capaz de atuar em diferentes quadros clínicos. Só assim ele consegue promover e reabilitar o bem-estar físico e mental do paciente. E na psicologia não é diferente, já que há transtornos mentais severos e situações em que pacientes têm dependências químicas, lapsos dissociativos e etc. Ou seja, situações bem delicadas, em que o psicólogo precisa estar presente para orientar e dar suporte aos indivíduos com sofrimento psíquico. Agora que revelamos quanto tempo dura a faculdade de psicologia, você entende que a quantidade maior de semestres para essa formação não é à toa? Aproveita para se inscrever gratuitamente no vestibular da Ianguera, usando o link da descrição do vídeo. Aqui você conta com toda a infraestrutura para começar uma carreira de destaque no mercado. Ficou com alguma dúvida? É só deixar nos comentários o vídeo. Meu nome é Silmara e até a próxima! Liga!